MÚSICA 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 A abóbora e o brócolis estão no auge agora no inverno. Se não fosse as estações do ano, nós não teríamos uma distribuição de calor no planeta tão favorável, por exemplo, à manutenção da vida. Para o agricultor, produzir é melhor na safra, só que o preço cai. Se o alimento está sendo geneticamente promovido para ser utilizado na época, então ele não precisa usar tanto agrotóxico como um outro que tem que estimular o desenvolvimento dele. MÚSICA Um inverno menos frio e com pouca chuva. Certamente você já escutou algo do tipo na previsão do tempo dos telejornais, não é mesmo? Pois é, esta é uma das principais características do inverno no Brasil. Diferente de outros países, com invernos muito rigorosos, aqui o friozinho não é acompanhado de baixas temperaturas, exceto na região sul. É um clima, digamos assim, mais seco. De dia tem até sol. À noite, o vento chega. MÚSICA Em alguns períodos, isso é comum durante o inverno, as temperaturas caem bastante, podem atingir valores negativos em algumas áreas mais altas da região sul. O fenômeno das geadas pode ocorrer com certa frequência. E a partir do momento que você vai subindo mais ao norte, região centro-oeste, sudeste, pode ter uma redução de temperatura, mas não tão acentuada como na região sul. Enquanto que as regiões norte e nordeste, em todas as estações do ano, são quentes, são temperaturas elevadas. MÚSICA Este padrão climático garante boas condições na vida do campo, benefício que ajuda o produtor. As culturas agrícolas no Brasil se adaptam ao clima do nosso país. Em algumas regiões, produtos mais específicos. No sul, trigo, cevada e frutas. Sudeste e centro-oeste, laranja, café, cana-de-açúcar. Se não fossem as estações do ano, nós não teríamos uma distribuição de calor no planeta tão favorável, por exemplo, à manutenção da vida. Nós teríamos, em torno do Equador, temperaturas extremamente altas e, próximo dos polos, temperaturas extremamente frias. Então, as estações do ano servem para distribuir calor e chuvas entre a parte central do planeta, próximo ao Equador, a região tropical, e as partes mais ao sul, que são as partes mais meridionais, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul. Comprar frutas, legumes e verduras no aumento de sua safra traz duas grandes vantagens. O consumo de alimentos mais frescos, saborosos e nutritivos e a possibilidade de economia, já que a maior oferta, normalmente, faz com que os nossos produtos cheguem ao consumidor final por preços menores. Quando estão no período de safra, os alimentos podem ser diferenciados, principalmente por sua cor, que, em geral, é mais forte e uniforme. O aroma também costuma ser mais intenso, quando elas são colhidas no tempo certo. Entre os legumes do inverno estão abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba. Alface e repolho são algumas das verduras que estão entrando no período de safra. As hortelistas folhosas precisam de temperaturas amenas, no máximo 20 graus, baixa umidade, para não ter proliferação de doenças, fungos, e irrigação na dose certa. Então elas ficam bem mais bonitas, mas até o gosto muda. O seu Rogério tem seis hectares de propriedade. E ele confirma, o inverno é a melhor época para plantar. A colheita supera o período do verão, que tem muita chuva no fim do dia. Até os funcionários preferem a época mais fria do ano. Para o agricultor, produzir é melhor na safra, só que aí o preço cai e o produto perde na propriedade. A função social da propriedade, ela hoje é muito vista como uma função socioambiental da propriedade, que se traduz em obrigações sociais, de moradia, de inclusão social, de produção da própria terra, mas também com uma preocupação ambiental, que é no sentido de proteger o planeta. Clarice é a engenheira agrônoma que acompanha o trabalho do seu Rogério. A orientação já dura mais de um ano, e ela alerta. É preciso ter cuidado para não acelerar a produção, visando apenas o lucro. O inverno é uma época boa, é uma época ótima, principalmente para pequeno produtor, que não tem muita estrutura, que vai ter que plantar na safra da cultura. O inverno é uma ótima época para produzir folhosas e olerícolas em geral. O clima tem que ser respeitado, a produção mais ainda. Quando uma cultura é plantada na época que não é a dela, não é a ideal, vamos dizer assim, não tem as características climáticas ideais para que seja o seu plantio, é necessário um manejo um pouco maior, o uso de tecnologia um pouco maior do que seria necessário na safra dela. Seria, então, por exemplo, o uso maior de defensivos, agrícolas. Por isso é tão importante orientar o produtor em cada região brasileira. Valores que agregam informação, informação de qualidade para a produção e o meio ambiente. A Companhia Nacional de Abastecimento monitora o clima e o campo para ajudar o pequeno, médio e grande produtor. A gente tem um termo de cooperação técnica, tanto com as centrais de abastecimento do país, como as secretarias de agriculturas estaduais, muito contato também, tem uma rede de trabalho muito grande com a Imater. Então, a gente sabe, por exemplo, que a cebola, a gente está tendo um problema de... esse produto está sendo muito importado. Então, a gente pega, por exemplo, as localidades, as origens desse produto e tenta trabalhar de uma forma a apoiar aquele produtor a produzir mais e melhor. E para quem tem curiosidade, as informações podem ser acessadas. Eu aconselharia a navegar no nosso site, que é de domínio público. A gente não só fornece essas informações para, por exemplo, para autos técnicos do governo que formulam políticas públicas. Não. A gente também oferta esse acesso, por exemplo, à dona de casa. Ela pode acessar através do www.proorte.conab.gov.br. A página inicial já é direcionada ao consumidor final. Couve-flor, cenoura, cebola, brócolis. Legumes da estação mais fria do ano, mas que juntos formam ingredientes de receitas deliciosas, saudáveis, da banca da feira para a casa do consumidor. Não, não me preocupo muito com o preço, não. Eu quero é ter aqueles cereais, a verdura, o legume, principalmente os verdes escuros, né, que é aconselhável. Alimentos que estão aí entre safras, geralmente, o preço sobe bastante, né? E nos mercados, a resposta é quase sempre a mesma. Bom demais comprar verduras e legumes da estação. Preço bom, o sabor mais ainda. Eu sempre dou essa preferência. Não só nas verduras, no legume e nas frutas, mas qualquer tipo de alimento. Eu sempre dou preferência para o alimento de boa qualidade. Além de ser mais saudável, né, auxilia na digestão, no intestino. A escolha do cardápio com folhas e legumes da estação não é à toa. Os orgânicos, então, ainda contam com mais propriedades nutritivas. É um alimento mais rico, né, tanto em nutriente, não tem agrotóxico nenhum, a gente não sofre. A gente respeita o meio ambiente, né, tanto o alimento, ele é plantado, a gente colhe ali. Tem que esperar o tempo dele realmente, entendeu? Porque senão vem pragas, tem tudo. Então a gente tem que determinar. A colheita dele é menos tempo, a gente consegue colher um alimento bem mais rápido. Sem agrotóxico, demora mais tempo pra colher, entendeu? Mas é um alimento mais rico de nutrientes. Fomos até um restaurante orgânico em Brasília para conferir de perto como estes alimentos podem ser usados. E olha que delícia! Melhor do que falar dos alimentos de cada estação é poder saborear um prato tipicamente do inverno. Ao meu lado, o Gilberto, ele é proprietário de um restaurante orgânico aqui em Brasília. Essa mesa tão bonita, Gilberto, o que você preparou aqui pra gente? É um nhoque de abóbora, cabotiá, com floretes de brócolis ao molho de tomate de manjericão. Tanto a abóbora quanto o brócolis, eles são tipicamente do inverno ou não? A abóbora e o brócolis, eles estão no auge agora no inverno. A gente até encontra, em função de estarmos num país tropical e termos basicamente duas estações, nós até encontramos eles um período mais largo durante o ano. Mas digamos que agora é a época que eles estão mais saborosos e mais nutritivos. Agora um prato desse, realmente uma boa pedida pro inverno. Imagina, um nhoque e um vinho à noite é... Cai muito bem, realmente. E principalmente se acrescentarmos ainda uma sobremesa com uma fruta da época, que eu vou citar, por exemplo, o caqui, uma mousse de caqui com a semente de chia, que a gente prepara sem adição de açúcar, porque o caqui já é bastante doce. Então acho que vai ficar uma refeição muito interessante. Além do sabor espetacular, a abóbora conta com propriedades invejáveis. Um prato como este, que acabamos de experimentar, tem carboidratos, proteína e pouquíssima gordura. Para se ter uma ideia, apenas 150 calorias esta refeição. Mas com cálcio, sódio, potássio, fósforo, ferro, magnésio, vitaminas A, C e E, água e fibras. É importante que tenha um consumo regular, que faça parte do seu cardápio. Esta nutricionista conta que a indicação do grupo das hortaliças por dia é de 3 a 4 porções por dia. O alimento é mais rico nutricionalmente, em alguns nutrientes. E também a questão do sabor, da textura, ele é bem melhor. E também em relação à questão do uso de agrotóxico. Então, se o alimento está sendo geneticamente promovido para ser utilizado na época, então ele não precisa usar tanto agrotóxico como um outro que tem que estimular o desenvolvimento dele. E não para por aí. Outros alimentos do inverno trazem inúmeros benefícios para a saúde. Vão além da quantidade de fibras. O brócolis tem a maior concentração de ferro, nutriente importante para as células vermelhas de sangue, que tem a responsabilidade pelo transporte do oxigênio a todas as células do organismo. É rico em cálcio, minerais, potássio, ferro, zinco, vitaminas A, K, C, B1, B2 e B6. Quanto menos o alimento, ele recebe algum tipo de temperatura. Então, assim, a gente procurar utilizar as folhas mais cruas, né? É interessante também estar utilizando as folhas cruas. Os vegetais sempre cozidos ao vapor também, porque a gente vai diminuir a redução de nutrientes que são perdidos durante o cozimento. Então, se a gente põe a vapor e come eles cruzam, a gente tem melhor absorção desses nutrientes. Quem nunca ouviu aquela frase? Está na época do morango, do abacate ou de qualquer outra fruta. Isso é comum de se ouvir, né? A relação das pessoas com alguns alimentos depende da época e tem uma explicação. Se é da estação, o preço é mais barato. Fora dela, a oferta diminui e, inevitavelmente, o preço aumenta. Principalmente quando a gente fala de frutas e hortaliças, tem um efeito muito forte as questões climáticas, né? São produtos sazonais, são produtos que dependem de condicionantes, tanto para plantar quanto para colher, né? Então, tem sim uma forte influência na questão climática, no reflexo, por exemplo, dos preços desses alimentos nas gôndolas dos supermercados. Há mais ou menos um mês, você assistiu aqui no Meio Ambiente por Inteiro um programa sobre hortas. Mostramos comunitárias, horta em apartamento, em casa, inclusive em lugares inusitados, como, por exemplo, o presídio. Vamos relembrar agora um pouquinho do programa. O programa Meio Ambiente por Inteiro visitou uma escola para crianças e adolescentes especiais no Distrito Federal. O melhor material de ensino está aqui, na natureza, na horta e no pomar. Muito além de um simples pé de tomate, olhando assim rapidinho, a gente encontra alface, temperos como coentro, salsa, cebolinha, feijão, melão, pimenta, hortelã e muitas outras espécies de alimentos. O complexo é formado por cinco pavilhões que abrigam milhares de detentos. Nossa equipe foi autorizada a entrar em um pavilhão, que implantou um projeto de ressocialização dos internos por meio das hortas. Aqui eles são responsáveis pelo cuidado com o solo, adubação, plantio e também pela colheita. Pois é, no programa desta semana estamos falando sobre alimentos da estação. Nós estamos agora em um posto de saúde do Distrito Federal e olha só o que nós encontramos por aqui. Encontramos uma horta bem diferente. Isso porque, na verdade, quem cuida dela são os pacientes e os visitantes. A gente pode dizer que esta aqui é uma horta especial porque ela é fundamental para quem passa por aqui. O projeto começou há um mês. Foi quando os funcionários decidiram criar a Horta Comunitária. É um projeto de qualidade de vida que inclui essa questão da horta numa proposta de alimentação saudável para todos os ciclos de vida que a gente atende aqui, desde o bebê até o idoso e também dentro de um projeto de qualidade de vida dentro da questão do esporte, do lazer, das atividades físicas. Nós estamos com uma proposta grande dentro das práticas integrativas de saúde. A horta fica no quintal da unidade de saúde. Sabe como funciona? Bem simples. O paciente ou acompanhante, por exemplo, pode ajudar a cuidar do plantio, regar as plantas, ficar de olho no adubo e na hora da colheita. É de todos. Não tem mistério. O centro de saúde deve ter a proposta de trazer as pessoas para desenvolver a qualidade de vida. Então, quando você me pergunta, quando a criança chega para tomar uma vacina, fazer um curativo, fazer uma injeção, é importante que ela sinta esse espaço como um espaço da saúde. Então, a horta vem coroar isso, porque muitas mães que trazem seus filhos ou mesmo que vêm atender aqui, ela chega no quintal do centro de saúde e vê uma horta. Então, sempre há o questionamento, por que dessa horta? E aí a gente fala sobre a questão da alimentação saudável, da oportunidade de a gente estar apresentando os alimentos naturais, a facilidade que é de produzir esses alimentos. Nossa equipe acompanhou exatamente isso que a Sônia está dizendo. Aqui a relação com os alimentos fica mais próxima. E nem sempre as pessoas têm essa oportunidade, como os primos Alisson e Natália. Eles têm sete anos e não imaginavam ter uma aula sobre os alimentos em uma unidade básica de saúde. O que será que eles aprenderam por aqui? O que é importante comer de sobremesa? Muitas frutas. Isso. Quando a gente come fruta, a gente não vai ficar o quê? Doente. Doente. Muito bem. Em poucos minutos, Alisson e Natália estavam se sentindo em casa. Depois de uma aula rápida com as nutricionistas, chegou a hora de ir a campo, de colocar a mão na terra. A Natália foi direto nos temperos. Quer o meu? Gostou? Eu vou provar também. Hum, bom. Bota aí. Quer botar mais um? Tira mais. Para tirar, é legal você tirar assim. Você não tira a raizinha. Está vendo? Lá na nossa casa tem isso aqui. Tem na sua casa? Que legal. O Alisson estava um pouco mais tímido, mas aprovou a experiência. Você gostou? Gostei. O que você aprendeu? É muito bom comer muitas saladas, muitas verduras. A horta ainda é recente. Tem temperos, alguns tipos de alface, cenoura e beterraba que quase não aparecem. O espaço é pequeno, mas gigante na importância social para a comunidade. A ideia da horta é que seja uma horta comunitária. Tem alguns pacientes que já estão participando do processo de cuidado com a horta. Eles vêm para fazer tai chi, né? E daí a gente vai para molhar a horta junto com eles, para colher, para tirar os matinhos que estão nascendo, né? E a ideia da horta é que a horta seja uma grande biblioteca de alimentos, né? Então, quando a gente vai falar sobre alimentação nos grupos de crianças, da introdução dos alimentos, das gestantes, das nutrizes, dos adultos e dos idosos, a ideia é a gente ter esse espaço lúdico para sair do serviço, né? Sair daquele modelo tradicional de orientar a alimentação. Pegar um alimento e fazer uma salada, fazer um suco verde, fazer uma papinha e mostrar como que é tranquilo e gostoso a gente trabalhar o alimento. Muito obrigado. Só para consumo da família e a companhia do vento de inverno, próximo à Brasília, Distrito Federal. A temperatura caiu na noite passada e promete descer ainda mais em algumas horas. Nós estamos aqui na chácara de 14 hectares do seu Valdemar. E ele é um especialista nesse manejo de plantio com a temporada de chuva ou temporada de seca, com temperatura mais alta ou temperatura mais baixa. Como é que está a temperatura aqui nesses últimos dias para o senhor? Nesses últimos dias ainda está bom, né? Quantos graus tem feito aí? De manhã em torno de 12, 13 graus. À tarde 26, 27 graus. Agora deve estar uns 17 graus. É, mais ou menos. É, mais ou menos isso. É, 17 graus. E essa mandioca aqui, é boa para plantar no inverno? Ou para colher? É, ela é uma cultura de longo prazo, né? Então, ela pega uma parte do verão e a parte do inverno. Do inverno, né? É. Mas essa daqui vai ficar boa para ter colheita quando? É, outubro. Outubro? É, outubro. Já depois do inverno, portanto. Isso, isso. Certo. O senhor tem alguma coisa, alguma planta aqui que rende melhor no inverno? É, no caso a batata doce não atrapalha tanto o creme. Sei. Tem que molhar, né? Porque a chuva foi embora, né? Certo. Aí tem que molhar. Mas no caso da mandioca, a terra mais fria prejudica também, né? Ela não vai ter o mesmo crescimento de raiz, por exemplo. Certo. Ela vai dar uma parada, né? Certo. E aí se a temperatura cai muito, diminui a produtividade e o preço... Isso, o preço, a tendência é melhorar, né? Melhorar para o senhor, né? É. Para quem compra, vai pagar mais. É. Aqui, o que conta mesmo é o número de caixas que cada plantio pode gerar para o sustento da família. Vamos continuar a conversa e saber o que a terra vai dar para ele nesse inverno. A batata doce também tem esse problema, não? Com a temperatura mais baixa? A batata doce, ela pode demorar um pouco mais também, né? A colheita, né? Tardar um pouco mais a colheita. Por conta da temperatura? É. Isso. E o senhor já está colhendo a batata doce aqui ou ainda não? Estou. Estou colhendo a plantão em janeiro, né? Plantão em janeiro. Plantão em janeiro. Certo. É. E está num bom tamanho? Está. Está. Tamanho comercial, né? Está. Quanto que o senhor vende no atacado a batata doce? Batata doce, estou entregando a faixa aí de 30 reais. A caixa? A caixa. A caixa é cheia, dá uma média de 23 quilos. Aos poucos, seu Valdemar vai ensinando a gente a comprar o produto certo no inverno. Comprar chuchu, por exemplo, pode ser uma fria nesse tempo. O legume sofre com a falta d'água e o preço vai às alturas. Quer conhecer outro produto que fica mais caro no inverno? Valdemar, eu estou vendo esse pé de milho aqui. Ah. Essa boneca aqui. Bonitinho. Está novinho esse milho, né? Isso. Mas você chegou a plantar nessa época de frio, não? Não, não. Isso aí é porque a gente está molhando aí a batata doce, né? Sim. E aí aproveitou aí para plantar para o consumo de casa mesmo. Certo. Quer dizer, mas não dá para fazer uma grande produção de milho nessa época do ano? Ah, não. É porque tem que enrigar, né? Enrigar, né? Então, já tem outras coisas para molhar. Aí, milho eu só planto na chuva. Na chuva, né? Na chuva. A natureza já faz o trabalho dela. Isso, é. Perfeito. E a batata doce, não. Aqui você está usando a água que seria para o milho, você está usando aqui, né? Isso, isso. Vamos baixar aqui um pouquinho, Valdemar. Como é que está esse plantio aqui? Quando você vai começar a colher? Esse plantio aqui é na faixa de uns 30 dias já da colheita. 30 dias? Isso. E aqui você deve pegar, colher quanto mais ou menos? Qual é a sua previsão de colheita aqui de batata? É faixa de umas 300 caixas. 300 caixas? Isso. Seu Valdemar espera colher 6 toneladas de batata doce nesse inverno. Você ouviu o que ele disse. A água que poderia ser usada para matar a sede do milho é jogada na batata doce. O manejo é certeiro. Milho para ganhar dinheiro mesmo só na temporada de chuva. Nesse canteiro, o agricultor plantou abobrinha, que se dá muito bem com temperatura mais baixa e pouca chuva. Aqui tem 500 covas com rama de abobrinha verde, boa para refogados. Quando a colheita começar em 60 dias, Valdemar espera retirar da terra umas 4 toneladas. Bem, nós já falamos de plantas que se dão bem na alta temperatura e agora vamos apresentar a campeã do inverno, da baixa temperatura. Nós estamos aqui num plantio de beterraba. Esse plantio aqui tem cerca de dois meses. Deve gerar alguma coisa como 600 caixas para o seu Valdemar. Ele me ensinou a fazer uma colheita aqui, uma colheita rápida. Exige um certo segredo aqui, um manejo aqui para tirar sem ferir a planta. Pronto, está aqui. Dois meses essa beterraba. Eu vou entregar para ele, ele vai fazer uma salada para o jantar. E ainda vai poder aproveitar essas folhas e um belo refogado. Como se fosse uma couve. Uma delícia. E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se você quiser mandar uma ideia de programa para a gente, mande um e-mail, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. E até a próxima semana, pessoal. E até a próxima semana.